Música Brigadinho me é no tatame Brigadinho me é no tatame Tamo junto Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jujitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho me é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jujitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho me é no tatame Arte milenar Discípulo fiel Se atingir a faixa preta Já é cruel Autodefesa Moleza Vem que tem Ajuda do além Buda, zen Se tentar se esforçar Pode conseguir Hollywood Chuck Norris Bruce Lee Karim Dunjabá Jack, Sean Já deve tá pra lá Do décimo dan Soco Chute Bastão No chaco Forte Fraco Reflexo Rápido Cultura do oriente O bagulho vem de longe Usada como arma Criada por um monge Não é de hoje A parada tem história O seu estilo Não importa a vitória Praticada de leste Oeste, oeste, norte, sul Prazer O meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho me é no tatame Baseada mais no estilo De luta Moderna Dá bastante soco Mas o forte é mais a perna Interna A força Vem do pensamento Externa A crença Vem do ensinamento Equilíbrio Autocontrole É necessário Quem não conhece a arte Fala ao contrário Otário Vem, sente a pressão Só com duas pernadas E você já tá no chão Quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela Telha só com a faca da minha mão Sem sequela Pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar A minha giratória História Quem duvida sente a dor Prazer O meu nome é Taekwendo História Quem duvida sente a dor Prazer O meu nome é Taekwendo Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem É no tatame Da senzala fui criada Já faz um tempo Birimbau no lamento Arte de preto Estilo Angola No talento regional Inofensivo pra quem vê Mas na prática é fatal Mortal Gingado Pulo de macaco Briga de homem Com martelo e eu te mato Se é jogado na Bahia Tem mais essência Ela tem roda todo dia Só na sequência Contra mestre mais ligeiro Que moleque novo Arte da rua é Cultura do povo Em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada Por mulher Criança Sou praticada Se passar no teste Tem batizado Se for cabra da peste Tá bem suado Pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira Prazer O meu nome é capoeira Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem É no tatame Sou odiada por muitos Mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace Valide Sujeito homem Vanderlei Minotauro Pride Japão Reza pra mim Não te levar pro chão Estilo agressivo Ataque Defesa Se desacreditar Vai ter uma surpresa Mata leão Cruel Três tapas no tatame I'm a lock Seu lock Aqui não tem Vandame Faixa azul Orelha de cachorro Pitbull Pra ganhar fama Oportunista Briga na rua Com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy Mas não encara pela frente Um pro é nóis Usada por moleques Pra destruir a arte Mas na nossa família Babaca não faz parte Muito preparo E muito exercício Prazer O meu nome é Jiu Jitsu Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é um Vandame Jiu Jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem É no tatame Minha canela calejada Já dá pra perceber Que eu não tô pra brincadeira Aí Quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara Briga de louco Soco Arte rara Descalço eu fico livre Meu kick é bem melhor Respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó Só o pó Eu fico Depois do treinamento Muita abdominal Condicionamento Lamento no tatame É só porrada Eu só não aguento ver Parada errada Você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe Só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque Viciado em videogame Mas quando é de verdade Vagabundo treme Só não xinga na minha frente Que você cai Prazer O meu nome é o Maitai Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Jab, direto, cruzado, esquiva Olhar de raposa Luta, objetiva Gingado de perna Vacília é nocaute Derruba, me derruba Ou tem mais um round Mike Tyson, Maguila Holyfield, popó da Bahia Aí, garoto humilde Na cadeia em Las Vegas Quem será que não gosta? Dez, vinte, vai lá Dobra sua aposta Vingativo Se me acertar eu dou o troco Sorte que a luva diminui A potência do meu soco Foi por pouco O juiz te deu vantagem 3, 2, 1, vai Pode abrir contagem Aparece muito estilo Mas eu sempre tô no top A mídia me classifica Como uma luta pop Bate o Congo Minha trilha musical é o hip hop Prazer Meu nome é Box Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Tamo juntos Tamo juntos Crave, magá Tamo juntos Tamo juntos Pode apostar Tamo juntos Tamo juntos Sumou Judo Pra quebrar covarde Eu vou de Aikido Tamo juntos Tamo juntos Até de manhã Tamo juntos Karate Daniel San Vem de greco Romana Virou vale tudo Pra quem briga no tatame Aí Nós tamo juntos Brigadinho homem é no tatame Brigadinho homem é no tatame Brigadinho homem é no tatame Tamo juntos Tamo juntos Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Arte milenar Discípulo fiel, se atingir a faixa preta, já é cruel Autodefesa, moleza, vem que tem, ajuda do além Buda, zen, se tentar se esforçar, pode conseguir Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee, Karim Dunjabá Jack, Sean, já deve tá pra lá, do décimo dan Soco, chute, bastão, no chaco, forte, fraco Reflexo, rápido, cultura do oriente, o bagulho vem de longe Usada como arma, criada por um monge Não é de hoje, a parada tem história No seu estilo, não importa a vitória Praticada de leste, oeste, norte e sul Prazer, o meu nome é com fum Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, briga de homem é no tatame Baseada, mas no estilo de luta, moderna Dá bastante soco, mas o forte é mais a perna interna A força, vem do pensamento Externa, a crença Vem do ensinamento, equilíbrio, autocontrole É necessário, quem não conhece a arte Fala ao contrário, otário Vem, sente a pressão só com duas pernadas E você já tá no chão Quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela Telha só com a faca da minha mão Sem sequela Pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar A minha giratória História Quem duvida sente a dor Prazer O meu nome é Taekendo História Quem duvida sente a dor Prazer O meu nome é Taekendo Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem, briga de homem é no tatame Na senzala fui criada Já faz um tempo Birimbau no lamento Arte de preto Estilo Angola No talento regional Inofensivo pra quem vê Mas na prática é fatal Mortal Gingado Pulo de macaco Briga de homem Com martelo e eu te mato Se é jogado na Bahia Tem mais essência Ela tem roda todo dia Só na sequência Contra mestre mais ligeiro Que moleque novo Arte da rua é Cultura do povo Em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada Por mulher Criança Sou praticada Se passar no teste Tem batizado Se for cabra da peste Aí Tá bem suado Pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira Prazer O meu nome é capoeira Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Sou odiada por muitos Mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace Valide Sujeito homem Vanderlei Minotauro Pride Japão Reza pra mim Não te levar pro chão Estilo agressivo Ataque Defesa Se desacreditar Vai ter uma surpresa Mata leão Cruel Três tapas no tatame I'm a lock Seu lock Aqui não tem Van Damme Faixa azul Orelha de cachorro Pitbull Pra ganhar fama O oportunista Briga na rua Com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy Mas não encara pela frente Um pro é nóis Usada por moleques Pra destruir a arte Mas na nossa família Babaca não faz parte Muito preparo E muito exercício Prazer O meu nome é Jiu Jitsu Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é um Van Damme Jiu Jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame E a canela calejada Já dá pra perceber Que eu não tô com a brincadeira Aí Quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara Briga de louco Soco Arte rara Descalço eu fico livre Meu kiki é bem melhor Respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó Só o pó Eu fico depois do treinamento Muita abdominal Condicionamento Lamento no tatame É só porrada Eu só não aguento ver Parada errada Você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe Só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque Viciado em videogame Mas quando é de verdade Vagabundo treme Só num ginga na minha frente Aí Que você cai Prazer O meu nome é o Maitai Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu Jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Jab Direto Cruzado Esquiva Olhar de raposa Luta Objetiva Gingado de perna Vacília é nocaute Derruba Me derruba Ou tem mais um round Mike Tyson Maguila Holyfield Popó da Bahia Aí Garoto humilde Na cadeia Em Las Vegas Quem será que não gosta? 10, 20 Vai lá Dobra sua aposta Vingativo Se me acertar Eu dou o troco Sorte que a luva diminui A potência do meu soco Foi por pouco O juiz Te deu vantagem 3, 2, 1 Vai Pode abrir contagem Aparece muito estilo Mas eu sempre tô no top A mídia me classifica Como uma luta pop Bate o Congo Minha trilha musical É o hip hop Prazer Meu nome é Box Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Mai Tai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Tamo junto Tamo junto Crave Maga Tamo junto Tamo junto Pode apostar Tamo junto Tamo junto Sumô Judô Pra quebrar covarde Eu vou de Aikido Tamo junto Tamo junto Até de manhã Tamo junto Karate Daniel San Vem de greco Romana Virou vale tudo Pra quem briga no tatame Aí Nós tamo junto Brigadinho homem é no tatame Briga de homem é no tatame Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Mai Tai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Mai Tai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Arte milenar Discípulo fiel Se atingir a faixa preta Já é cruel Autodefesa Moleza Vem que tem Ajuda do além Buda Zen Se tentar se esforçar Pode conseguir Hollywood Chuck Norris Bruce Lee Karim Dungjabá Jack Sean Geneve tá pra lá Do décimo dan Soco Chute Bastão No chaco Forte Fraco Reflexo Rápido Cultura do oriente O bagulho vem de longe Usada como arma Criada por um monge Não é de hoje A parada tem história No seu estilo Não importa a vitória Praticada de leste Oeste Norte Suu prazer O meu nome é Kung Fu Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu Jitsu Capoeira Maitai tá de bobeira Vem Vem Briga de homem É no tatame Baseada mais no estilo De luta Moderna Dá bastante soco Mas o forte é mais a perna Interna A força Vem do pensamento Externa A crença Vem do ensinamento Equilíbrio Autocontrole É necessário Quem não conhece a arte Fala ao contrário Otário Vem Sente a pressão Só com duas penadas E você já tá no chão Quebra o tijolo Com a cabeça Gelo com a canela Telha só com a faca Da minha mão Sem sequela Pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar A minha giratória História Quem duvida É fatal É fatal Mortal Gingado Pulo de macaco Briga de homem Com martelo e eu te mato Se é jogado na Bahia Tem mais essência Ela tem roda todo dia Só na sequência Contra mestre mais ligeiro Que moleque novo Arte da rua é Cultura do povo Em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada Por mulher Criança Sou praticada Se passar no teste Tem batizado Se for cabra da peste Aí Tá bem suado Pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira Prazer O meu nome é capoeira Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Sou odiada por muitos Mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace Valide Sujeito homem Vanderlei Minotauro Pride Japão Reza pra mim Não te levar pro chão Estilo agressivo Ataque Defesa Se desacreditar Vai ter uma surpresa Mata leão Cruel Três tapas no tatame I'm a lock Seu lock Aqui não tem Van Damme Faixa azul Orelha de cachorro Pitbull Pra ganhar fama O oportunista Briga na rua Com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy Mas não encara pela frente Um pro é nóis Usada por moleques Pra destruir a arte Mas na nossa família Babaca não faz parte Muito preparo E muito exercício Prazer O meu nome é Jiu-jitsu Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem no tatame Minha canela calejada Já dá pra perceber Que eu não tô com a brincadeira Aí, quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara Briga de louco Um soco Arte rara Descalço eu fico livre Meu kiki é bem melhor Respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó Só o pó Eu fico depois do treinamento Muita abdominal Condicionamento Lamento no tatame É só porrada Eu só não aguento ver Parada errada Você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe Só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque Viciado em videogame Mas quando é de verdade Vagabundo treme Só não ginga na minha frente aí Que você cai Prazer O meu nome é o Maitai Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem no tatame Jab Direto Cruzado Esquiva Olhar de raposa Luta Objetiva Gingado de perna Vacília é nocaute Derruba Me derruba Ou tem mais um round Mike Tyson Maguila Holyfield Popó da Bahia Aí Garoto humilde Na cadeia Em Las Vegas Quem será que não gosta? 10, 20 Vai lá Dobra sua aposta Vingativo Se me acertar Eu dou o troco Sorte que a luva diminui A potência do meu soco Foi por pouco O juiz Te deu vantagem 3, 2, 1 Vai, pode abrir contagem Aparece muito estilo Mas eu sempre tô no top A mídia me classifica Como uma luta pop Bate o Congo Minha trilha musical É o hip hop Prazer Meu nome é Box Tudo pra quem briga no tatame Aí Nós tamo junto Brigado de homem é no tatame Briga de homem é no tatame Tamo junto Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigado de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigado de homem é no tatame Arte milenar Discípulo fiel Se atingir a faixa preta Já é cruel Autodefesa Moleza Vem que tem Ajuda do além Buda Zen Se tentar se esforçar Pode conseguir Hollywood Chuck Norris Bruce Lee Karim Rápido um jabá Jack Chan Janévi tá pra lá Do décimo dan Soco Chute Bastão Num chaco Forte Fraco Reflexo Rápido Cultura do Oriente O bagulho vem de longe Usada como arma Criada por um monge Não é de hoje A parada tem história O seu estilo Não importa a vitória Praticada de leste Oeste Norte Sul Prazer O meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu Jitsu, capoeira Mai Tai tá de bobeira Vem, vem Brigadiômen no tatame Baseada mais no estilo De luta Moderna Dá bastante soco Mas o forte é mais a perna Interna A força Vem do pensamento Externa A crença Vem do ensinamento Equilíbrio Autocontrole É necessário Quem não conhece a arte Fala ao contrário Otário Vem, sente a pressão Só com duas pernadas E você já tá no chão Quebra o tijolo Com a cabeça Gelo com a canela Telha só com a faca Da minha mão Sem sequela Pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar A minha giratória História Quem duvida Sente a dor Prazer O meu nome é Taekwendo História Quem duvida Sente a dor Prazer O meu nome é Taekwendo Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandami Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigade homem no tatame A senzala fui criada Já faz um tempo Birimbau no lamento Arte de preto Estilo Angola No talento regional Inofensivo pra quem vê Mas na prática é fatal Mortal Gingado Pulo de macaco Briga de homem Com martelo e eu te mato Se é jogado na Bahia Tem mais essência Ela tem roda todo dia Só na sequência Contra mestre mais ligeiro Que moleque novo Arte da rua é Cultura do povo Em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada Por mulher Criança Sou praticada Se passar no teste Tem batizado Se for cabra da peste Aí Tá bem suado Pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira Prazer O meu nome é capoeira Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é um vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai, tá de bobeira Vem, vem Briga de homem É no tatame Sou odiada por muitos Mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace Valide Sujeito homem Vanderlei Minotauro Pride Japão Reza pra mim Não te levar pro chão Estilo agressivo Ataque Defesa Se desacreditar Vai ter uma surpresa Mata leão Cruel Três tapas no tatame I'm a lock Seu lock Aqui não tem vandame Faixa azul Orelha de cachorro Pitbull Pra ganhar fama O oportunista Briga na rua Com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy Mas não encara pela frente Um pro é nóis Usada por moleques Pra destruir a arte Mas na nossa família Babaca não faz parte Muito preparo E muito exercício Prazer O meu nome é jiu-jitsu Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é um vandame Jiu-jitsu capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem É no tatame Minha canela calejada Já dá pra perceber Que eu não tô com a brincadeira Aí Quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara Briga de louco Soco Arte rara Descalço eu fico livre Meu kiki é bem melhor Respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó Só o pó Eu fico depois do treinamento Muito abdominal Condicionamento Lamento no tatame É só porrada Eu só não aguento ver Parada errada Você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe Só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque Viciado em videogame Mas quando é de verdade Vagabundo treme Só não xinga na minha frente Aí Que você cai Prazer O meu nome é o Maitai Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jujitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadinho homem é no tatame Jab Direto Cruzado Esquiva Olhar de raposa Luta Objetiva Gingado de perna Vacília, nocaute Derruba Me derruba Ou tem mais um round Mike Tyson, Maguila Holyfield Popó da Bahia Aí Garoto humilde Na cadeia Em Las Vegas Quem será que não gosta? Dez, vinte Vai lá Dobra sua aposta Vingativo Se me acertar Eu dou o troco Sorte que a luva diminui A potência do meu soco Foi por pouco O juiz Te deu vantagem 3, 2, 1 Vai, pode abrir contagem Aparece muito estilo Mas eu sempre tô no top A mídia me classifica Como uma luta pop Bate o Congo Minha trilha musical É o hip hop Prazer Meu nome é Boxe Tamo junto Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadiô, menú, tatame Tamo junto Tamo junto Tamo junto Crave, magá Tamo junto Tamo junto Pode apostar Tamo junto Tamo junto Sumô Judô Pra quebrar covarde Eu vou de Aikido Tamo junto Tamo junto Até de manhã Tamo junto Karate Daniel San Vem de greco Romana Virou vale tudo Pra quem briga no tatame Aí Nós tamo junto Briga de homem é no tatame Briga de homem é no tatame Tamo junto Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem é no tatame Tamo junto Tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem é no tatame Arte milenar Discípulo fiel Se atingir a faixa preta Já é cruel Autodefesa Moleza Vem que tem Ajuda do além Buda Zen Se tentar se esforçar Pode conseguir Hollywood Chuck Norris Bruce Lee Karim Dungjabah Jack Chan Já deve tá pra lá Do décimo dan Soco Chute Bastão No chaco Forte Fraco Reflexo Rápido Cultura do Oriente O bagulho vem de longe Usada como arma Criada por um monge Não é de hoje A parada tem história O seu estilo Não importa a vitória Praticada de leste, oeste, norte e sul Prazer O meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem é no tatame Baseada mais no estilo De luta Moderna Dá bastante soco Mas o forte é mais a perna Interna A força Vem do pensamento Externa A crença Vem do ensinamento Equilíbrio Autocontrole É necessário Quem não conhece a arte Fala ao contrário Otário Vem, sente a pressão Só com duas pernadas E você já tá no chão Quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela Telha só com a faca da minha mão Sem sequela Pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar A minha giratória História Quem duvida Sente a dor Prazer O meu nome é Taekendo História Quem duvida Sente a dor Prazer O meu nome é Taekendo Tamo juntos Tamo juntos Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigadiôme é no tatame Na senzala fui criada Já faz um tempo Birimbau no lamento Arte de preto Estilo Angola No talento regional Inofensivo pra quem vê Mãe tá de bobeira O que é o Vandame é no tatame Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.